Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, NEM e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a revisão para o concurso de oficial de promotoria 1 para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Estamos resolvendo as questões de matemática da prova realizada pela Fundação Unesp para o concurso realizado no dia 10 de setembro de 2006, esclarecendo a todos que a autorização para o concurso de 2022 foi publicada no dia 21 de fevereiro de 2022. Estamos aguardando a publicação do edital de inscrições. Então vamos resolver a questão 47 de matemática, prova realizada no dia 10 de setembro de 2006. A Fundação Unesp foi a organizadora da prova de 2006. Acreditamos que, para este concurso de 2022, também será a própria Vunesp. Então, questão 47. Se toda a produção de um lote específico de um determinado perfume fosse acondicionada em frasco de 50 ml, 50 ml, o número de frascos necessário superaria em 500 unidades o número de frascos que seriam necessários se toda a produção de 75 ml, se toda a produção de 75 ml fosse acondicionada em frasco de 75 ml. Assim, pode-se concluir que a produção total desse lote de perfume foi de quantos litros? Então observe, é uma questão bem interessante de raciocínio lógico. Na realidade, é uma questão de matemática. Vamos chamar de x o número de frascos de 50 ml. Portanto, 50 ml x frasco. Então nós temos 50x. Então nós temos a seguinte equação. 50x, que é o total, vai ser. O exercício está dizendo que se colocasse em frasco de 50 ml, superaria em 500 unidades. Portanto, 75 ml vezes x menos 500 unidades. Temos uma equaçãozinha do primeiro grau. 50x igual, distribuindo esse fator 75, tenho 75x menos 75 vezes 500, dá 37.500. Então nós temos uma equação já desenvolvida. Logo, nós temos 50x, transpondo 75x para o primeiro membro, 70x menos 75x, que é igual. Menos 37.500. 50x menos 75x, dá menos 25x, que é igual a menos 37.500. Multiplicando os dois termos dessa equação por menos 1, nós teremos 25x igual a 37.500. Portanto, x, a quantidade de frascos de 50 ml, vai ser 37.500 dividido por 25. Logo, nós teremos 1.500 frascos com 50 ml cada frasco. Portanto, o total de produção, basta efetuar a multiplicação de 50 vezes 1.500, dá 75.000 mililitros. Como a resposta está em litros, lembrando que cada 1 litro tem 1.000 ml, tem 1.000 ml, mililitros. Se nós dividirmos 75.000 dividido por 1.000, nós teremos exatamente 75 litros, que é exatamente a alternativa letra E. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas de raciocínio lógico-matemático para o concurso em questão. Gostou? Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando especificamente para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo para Oficial de Promotoria 1, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria, cujo link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão várias questões, todas resolvidas e comentadas, elaboradas pela Fundação Bonesp para o concurso de Oficial de Promotoria 1. Espero que tenha gostado e até as próximas.